O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna, pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Glória a vós. Menino, você é de vermelho aí. Aí, você, mostra a língua, faz isso. Padre Mário, mostra a língua. Ufa, tem alguns, quem sabe todos, que a língua não colou no céu da boca, portanto, deve não ter esquecido de Jerusalém. Eu gosto dessa concreteza que, às vezes, tem nos salmos, na Bíblia, não é? Vocês falaram, vocês repetiram. É que minha língua se colhe no céu da boca, se eu de ti, Jerusalém, não me esquecer. Quem tem coragem de dizer, não é? Que minha perna se quebre se eu não for domingo na missa. Já pensou? Não vou testar quem tem coragem de dizer, não é? Então, mas é porque experimentou o que antífona da missa. A gente não falou, não proclamou a antífona da missa, porque cantamos o canto inicial. É sempre assim. Se a gente não tivesse cantado o canto inicial, deveria proclamar, ler antífona. Antífona é bem assim. Alegrai-vos, exultai, reuni-vos em Jerusalém. Exultai de alegria, porque chegareis às fontes que sacia de consolação. Salmo 62, aliás, fala assim. Meu coração é igual terra seca, esturricada do sertão à espera da chuva. Assim que é meu coração. E a antífona diz, vos saciareis no manancial da consolação. Teria a plena saciedade. Quer dizer, aquilo que o Salmo 62 diz, é o anseio do coração humano. Essa antífona diz, Jerusalém saciará de toda, saciará de consolação. Não vai faltar mais nada, vai estar com tudo. Aí, aí, claro, né? Pelo amor de Deus, que eu nunca esqueça disso. Qualquer outra consolação e alegria, tão menos, tão pouco. Quer saber? Se um dia esquecer que minha língua colhe no céu da boca, para me lembrar de novo. ou até eu sugerir que minha perna fique doída. Não precisa quebrar, não, né? Mas que fique doída para ajudar a lembrar onde está a fonte de toda saciedade. Penso que, às vezes, a gente entende que só está falando da alegria que a gente conhece, da consolação que a gente conhece. Aí, fala de sacrifício, de esforço. A gente não se anima muito, porque as alegrias que a gente conhece não merecem tanto esforço e busca e acolhida. Mas não está falando da alegria que a gente conhece. Está falando de uma que a gente não sabe e que é muito maior, espantosamente maior, surpreendentemente maior do que a gente sabe. quando o povo de Israel saiu do Egito e atravessou o mar vermelho a pé enxuto, chegou lá do outro lado, olhou para trás e viu o inimigo morto, boiando no mar. E diz a escritura, encheu-se de sorriso nossa boca. Ninguém contou piada, ninguém fez nenhuma graça e encheu-se de sorriso nossa boca. Veio de dentro para fora. Então, é isso que está falando, não é? Está falando de uma alegria que nós não sabemos e que vem de dentro para fora. A gente se surpreende com ela quando ela chega. Hoje é dito o domingo da alegria. ninguém tem direito de exigir de Jesus ou não ter dor. Ele nunca prometeu isso. Quem me seguir não vai ter dor nenhuma. Ele nunca falou isso. Ninguém tem direito de exigir de Jesus de não ter dificuldade. Ele nunca prometeu isso. Agora, a alegria, sim, a alegria a gente pode exigir de Jesus. Porque isso ele prometeu. Isso ele prometeu. que não é a alegria de não ter dificuldade, de não ter dor. É essa outra aí. Essa outra alegria que vem de encher-se de sorriso nossa boca. Diz o Êxodo quando o povo saiu do Egito. Essa nós temos direito de exigir porque ele prometeu. Ouvi tanto no comentário como noutros momentos aqui palavras preciosas. Então, devoção a São José. Nosso santuário já está decretado até 19 de março. Está perto aí. Mas depois continua como santuário diocesano de São José para sempre. Sim. Sim. quinta-feira na reunião do clero o decreto vai ser entregue ao Padre Mário e de algum lugar ele vai expor ou ler ou dizer mais a partir do dia 19 então continua como santuário diocesano. Eu penso sabe que eu não li isso em lugar nenhum e ninguém também contestou eu já disse no modo de lugar que santuário é uma coisa misteriosa milagrosa sabe quando a pessoa vai para o santuário de Aparecida qualquer outro santuário do mundo quando a pessoa peregrina para o santuário ela se põe na positividade por maior que seja a dificuldade o momento da vida dela ela confia ela diz a saída para mim com Deus e em Deus ela está nessa positividade por isso que peregrina quantas vezes eu vi meu pai fazer isso e Aparecida eu lembro um dia chegou um amigo dele e eu fiquei olhando pelo buraco da chave e o amigo falava assim João meu pai é João também está com 100 anos meu pai João agora é o fim agora eu não tenho mais saída meu negócio etc o pai dizia assim para ele só os dois na sala porta fechada não fala isso pede para nossa senhora você vai ver eu já passei por tantas vezes assim pedi e achei saída e continuaram acreditando nisso significa que algum auxílio experimentaram pois é a pessoa que vai no santuário está nessa positividade quando a gente está nessa positividade a gente exala uma energia que gruda nas paredes as pessoas que entram aqui estão no médium estão no embalo estão na positividade no ânimo da fé e quando o ser humano fica assim ele exala uma energia que gruda nessas paredes e quem entrar aqui desarmado desarmado significa assim não tenho expectativa nenhuma vou exposto e disposto seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu quem entrar aqui assim é atingido pelo que está nas paredes acho que tem isso santuário é concentração energética do povo de Deus da energia do povo de Deus da energia do povo reunido pela palavra de Deus é o oremos fala Deus vossa palavra de reconciliação do gênero humano maravilhosamente reconciliais o gênero humano pela vossa palavra quer dizer a palavra de Deus faz a gente se encontrar faz a gente sentir uma mesma coisa uma mesma experiência algo de fora de nós que nos atinge nos enlaça isso que é a palavra não é a palavra faz isto por isso leu a palavra começa a ser comunidade começa a não ser ilha isolada começa a compartilhar a vida com os outros a se reunir com os outros não é é o efeito da palavra não é a voz que reunir pela palavra reconciliais toda a humanidade né dai-nos correr ao encontro das festas que se aproximam ferventes na devoção e cheios de entusiasmo e alegria é o pedido da missa de hoje né que a gente corra então primeiro corra né não arraste os pés desanimado não corra ao encontro das festas que se aproximam que é o que a celebração da paixão morte e ressurreição de Jesus eis a fonte de toda alegria já pensou assim quando você olha uma cruz um crucificado né um crucifixo qual a primeira coisa que você pensa sangue sofrimento dor intensa tem tudo isso Jesus está na dor está rolando sangue o que a gente devia ver sabe a gente devia ver assim quanto amor nada o deteve nem coroa de espinhos nem prego na cruz né é nesse amor aí que ele está o tempo inteiro e daí que vem nossa alegria né quarta e sexta-feira as paróquias ali de perto de casa onde mora o bispo e o Moarama fazem via sacra na rua e o pessoal passa ali naquela rua para tem as estações né eu não vou na via sacra porque tem outras coisas né outra outra programação naquela hora mas eu fico pensando assim que será que aquele povo vivencia né povo fazendo via sacra na rua será que assim uma devoção antiga apropriada para o tempo de quaresma um costume nosso etc né me vem na minha cabeça pensamento né e como que eu gostaria que eles entendessem que em cada passo deles seguindo a via sacra eles estão seguindo Jesus Jesus está continua sua via sacra né quer ver cruz cruz não é dois pedaços de madeira um pregado no outro né isso é um sinal né cruz é uma condição humana uma situação humana qual a situação humana a experiência humana onde não resta mais nada a não ser a boa vontade não tem mais estímulo não tem mais motivação não tem razões não tem nada fora de mim que me acione quantas vezes a gente está assim na vida todo mundo está em algum momento está assim em uma situação em que nada nos move nada consegue nos interessar ou a gente firma o pé e aciona a boa vontade porque essa não morre boa vontade não morre boa vontade é faísca divina no humano lembre-se na festa de São João queima lenha e sobe para o céu assim fagulhas incendiadas pedacinho de fogo assim de lenhinha sobe para cima Deus também é uma fornalha ardente de caridade lá no céu e sobe fagulhas também e essas fagulhas caem aqui na terra na nossa cabeça é a boa vontade a boa vontade né são fagulhas divinas da caldeira de amor infinito do céu caindo na gente né continuamente tentando ligar nossos motores para a gente acionar depois a vontade e prosseguir no bem ele não abandona sabe eu gosto tanto da oração de ordenação de padre a oração de ordenação de padre é assim ó Deus que para governar o povo que vos pertence suscitais pastores para conduzi-los qual o povo que vos pertence hein qual é o povo que pertence a Deus aí em geral o pessoal fala assim ah todo mundo né bispo todo mundo não isso é muito geral e genérico o povo que vos pertence desta oração são aquelas pessoas que pecam mas se arrepende caem mas se levantam passam um tempo com uma fé meio na sombra mas retomam né isso é o povo que vos pertence cai levanta pega pede perdão mas apagar do coração e da mente a lembrança não apaga esse é o povo que vos pertence e é precioso para ele né esse povo assim na face da terra e ele suscita pastores para governá-lo para sustentá-lo na fé e para crescer é ele que cuida sabe sabe assim hoje loguinho vai ter lá e aparecida vão ser os primeiros acho que um de cada regional da igreja do Brasil o Paraná é um regional né um catequista vai ser eleito cada regional eles vão receber o ministério de catequista catequista vai ser ministério sabe significa assim do catequese porque acho tão bonitinho as crianças quem não gosta né do catequese porque eu quero tanto bem ensinar com a mãozinha na testa no peito e dizer em nome do pai do filho do espírito santo dizer ave maria cheia de graça é gostoso mas não é por isso que eu sou catequista eu sou porque antes disso Deus me chamou para ser Deus quer que essa criança aprenda o seu caminho e por isso ele que moveu as coisas para que eu chegasse a me dispor a ser catequista né isso que é ministério ministério é isso né é Deus cuidando do seu povo é Deus suscitando o que é necessário para que seu povo fique a ponto de bala quer dizer só se a pessoa não quiser mesmo é que não cresce é que não caminha no no seu caminho muito bem então domingo da alegria o guimarães rosa é um romance bonito né grande sertão veredas eu tiro tanta coisa de lá fala assim na certa altura fala assim quase nada medeia a passagem da tristeza para a alegria quase nada medeia não tem ponte é abismo não tem como descer e ir passo a passo quase nada medeia a passagem da tristeza para a alegria quer dizer é um salto é um salto que a gente dá é razoável ser alegre quem for alegre não se entregar à tristeza desânimo engata de uma força maior do que esse mesmo não é é um pulo dentro de outra paisagem de outra dimensão não é ninguém vai passo a passo caminhando e não tem ponte também não tem ponte tem que pular é um salto que a gente dá e depois confere que tem boas razões quer dizer que uma outra força entra em ação e nos leva não é por isso muitas palavras da liturgia hoje falam graça é graça não é já pensou que se uma pessoa vivesse todo o evangelho por pura valentia força de vontade autodomínio não seria cristão podia viver todo o evangelho e não seria cristão seria super homem super mulher cristão e aquele que vai até certo ponto com seu esforço sua boa vontade e depois é levado por outra realidade por outras forças por isso que a missa é paradigma da vida cristã tudo da vida cristã é um pouquinho parecido com a missa a missa é pão vinho que nós manuseamos de um certo de um certo modo que vira Cristo corpo e sangue de Cristo a vida é sempre assim alguma coisa que está no nosso alcance que a gente manuseando de uma certa forma ela nos faz chegar a alguma coisa que não está ao nosso alcance eu gosto daquela passagem de São Paulo São Paulo fala assim nós nos gloriamos nós nos gloriamos nos infortunios nos nas dificuldades porque a dificuldade suportada gera constância a constância mantida gera força gera virtude e a virtude mantida gera esperança começa 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 de uma coisa nossa que é a tribulação mas manuseada de um certo modo nos leva a uma coisa que não é nossa que é a esperança fé, esperança e caridade não é coisa nossa viu fé, esperança e caridade é dom de Deus se a gente vê uma pessoa assim fazer um gesto claríssimo de perdão de caridade de fé a gente pode pensar na horinha olha ali tem um tubinho de silicone ligando o coração de Deus ao coração daquela pessoa vamos supor assim coragem já vem com o enxoval do bebê sabe é só a gente treinar o menininho a menininha a se arriscar coisa e tal e vai ficando cada vez mais corajoso paciência também só se treinar esperar um pouquinho as coisas as coisas e tal vai ficando paciente cada vez mais fé, esperança e caridade não não vem com o enxoval do bebê e é a graça e de onde brota nossa alegria então tudo pode ser que você fale assim tudo que eu sei de gozo de ter nascido como ser humano tudo que eu sei de alegria até hoje na minha vida não merece o esforço de ir na missa hoje eu estou exagerando um pouco não merece tal doação minha mas pense que é muito mais de tudo que você já experimentou até hoje algo que vem encheu-se de sorriso nossa boca domingo da alegria de gente que encheu-se de sorriso nossa boca não porque a gente não tenha dificuldade problemas dor etc mas porque Jesus prometeu e dá alegria sim senhor louvado seja Cristo irmãos e irmãs vamos todos ficar em pé e nós temos agora o rito sobre os catequizandos sobre os que estão na catequese de adultos que vão receber mais um rito mais uma etapa que os prepara para os sacramentos da páscoa e nós vamos acompanhar em oração irmãos e irmãs nós vamos agora rezar no nosso coração em favor desses nossos irmãos e irmãs que caminham para que nas festas da páscoa possam receber os sacramentos da iniciação cristã peçamos que Deus conceda a eles o espírito de penitência a consciência do pecado e a verdadeira liberdade dos filhos de Deus e vocês que nessa páscoa vão receber os sacramentos de Deus peçam essa mesma graça o espírito de penitência a consciência do pecado e a verdadeira liberdade que vem dos filhos de Deus oremos irmãos e irmãs por estes irmãos nossos que a igreja confiantemente escolheu após a caminhada da catequese para que concluída sua preparação e permanecendo nele nestas festas pascais encontrem o Cristo nos seus sacramentos e o testemunho do evangelho o momento das preces a resposta será Senhor escutai a nossa prece Senhor escutai a nossa prece assisti com vossa contínua presença o Papa Francisco e os bispos que foram revestidos com a plenitude do sacramento da ordem de modo particular nosso bispo diocesano Dom João Mamede filho que eles continuem sendo anunciadores solistos da palavra de Deus e testemunha de santidade roguemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece iluminai os presbíteros e diáconos de nossa diocese se dedicam a vida pastoral e missionária dá-lhes o dom da perseverança e da alegria frente aos desafios encontrados em seu ministério roguemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece renovai pela moção do divino Espírito Santo padroeiro de nossa diocese o ardor de sermos discípulos missionários dai-nos o dom de ser fiel a vossa vontade e anunciar as riquezas da vossa misericórdia roguemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece e compensai a todos os agentes da pastoral e benfeitores que formam a comunidade do santuário de Ocesano São José para que sejam fortalecidos na fidelidade do chamado e sejam testemunhas autênticas da esperança e da ordem de servir ao Senhor roguemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece para que Deus dissipe as trevas e solas brilhe nos corações desses eleitos conduzindo-os a seu Cristo luz do mundo roguemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece Pai de bondade que destes ao cego de nascença a graça de crer em vosso filho Jesus e de alcançar pela fé o vosso reino de luz libertai estes eleitos da catequese de adultos desse ano dos erros que cegam e concedei-lhes de olhos fixos na verdade tornarem-se para sempre filhos da luz por Cristo nosso Senhor Amém Senhor Jesus luz verdadeira que iluminais toda a humanidade libertai pelo espírito da verdade os que se encontram comprimidos pelo pai da mentira e despertai a boa vontade dos que chamastes aos vossos sacramentos para que na alegria da vossa luz tornem-se como o cego outrora iluminado audazes testemunhas da fé vós que viveis e reinais para sempre Amém E professemos juntos a nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio e Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Amém Agora nesse momento nosso bispo vai fazer a bênção da imagem de São José vamos voltar já o nosso olhar para essa imagem Deus sabe da nossa alegria do nosso contentamento com esse presente de hoje de sermos definitivamente para sempre santuário de São José e de termos esse São José aqui conosco tão bonito tão significativo tão imponente então vamos acompanhar esse momento da bênção e a partir dessa bênção essa imagem pode ser venerada e se torna dentro desse santuário esse lugarzinho onde a gente vem e se sente e está mais perto de São José oremos nós vos engrandecemos Senhor porque só vós sois santo e porque compadecendo-vos de nós enviastes ao mundo o vosso filho Jesus Cristo autor e aperfeiçoador de toda santidade ele enviou sobre a igreja nascente um espírito consolador voz que ensina os mistérios da santidade brisa que sopra com força e com suavidade fogo que inflama de amor o coração dos fiéis semente divina que faz germinar com abundância os frutos da graça hoje Senhor nós vos glorificamos porque com os dons do mesmo espírito enriquecestes o bem-aventurado São José para cuja veneração os vossos filhos prepararam esta imagem concedei que eles seguindo os passos do Senhor imitando o exemplo de São José procurem atingir a estatura perfeita até a medida da plenitude de Cristo anunciem com palavras e obras o Evangelho sem hesitar oferecer por ele o sangue entreguem-se ao vosso serviço e ao dos irmãos carregando cada dia a cruz do Senhor saibam cumprir os deveres da cidade terrena impregnando-a do Espírito de Cristo e elevem os olhos para a mansão celeste onde ó Pai os recebereis um dia no reino do vosso filho que vive reina para sempre amém 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 do Espírito 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 Ó meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Não busca ver o anjo do Senhor Valei-me, São José Estrela a sua mão, ergue a sua voz e peçamos Valei-me, valei-me, São José Tornar possíveis as coisas impossíveis Valei, São José Tornar possíveis as coisas impossíveis Valei-me, São José Valei-me, São José Nós vamos trazer aos pés aqui de São José Para daí rezarmos a ladainha dele O nosso cestinho com todos os nossos pedidos de oração Dito que a maioria escreveu, colocou lá na entrada E todos os dias a nossa novena Esse cestinho vai estar aos pés de São José Você que está em casa, reze conosco também E lá na porta está vindo o cestinho Vamos estender as nossas mãos na direção daquele cestinho Como a gente sempre faz Como intercessores uns dos outros Talvez aquilo que você está pedindo Aquilo que você está entregando e esperando É o que muita gente também pede Espera e necessita E nós vamos cantando essa oração de São José E fazendo essa entrega Aos pés do nosso padroeiro Aos pés do Pai de Jesus Todas as nossas aflições, tribulações Todas as nossas esperanças Estamos aqui porque esperamos Estamos aqui porque cremos Estamos aqui porque confiamos Na providência e na graça de Deus Vamos cantar E cantemos uns pelos outros Em favor de todos Ó meu glorioso São José Ó meu glorioso São José As nossas maiores barrições E tribulações E tribulações Vamos valer o anjo do Senhor Vamos valer o anjo do Senhor Valeu São José Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Ó meu glorioso São José As nossas maiores barrições As nossas maiores aflições E tribulações E tribulações Não vos valer o anjo do Senhor Não vos valer o anjo do Senhor São José Não vos valer o anjo do Senhor São José Torna impossíveis Tornem impossíveis As coisas Valer o anjo do Senhor Valeu São José Valeu São José Valeu São José Vai adotivo de Jesus E educou salvador Sou devoto de José Eu sou fã de São José Vale adotivo de Jesus E educou salvador Tchau, tchau.